Olá, igreja! Meu nome é Roberta. Estou aqui para contar como foi a minha experiência com a Casa de Paz. Há um ano, Deus tocou meu coração num culto em que o pastor Josué ministrou uma palavra incentivando a igreja a levar a Casa de Paz para abençoar famílias. Eu já falava da palavra para minha irmã e sempre convidava eles para vir ao culto. Porém, eles nunca sentiram o desejo de visitar a igreja, mas aceitaram o convite da Casa de Paz. Foram sete semanas abençoadas que nós tivemos experiências incríveis. A primeira experiência foi o primeiro dia em que chegamos na casa deles e os meus sobrinhos receberam a gente com o coração aberto, sedentos pela palavra. E o segundo momento marcante foi quando o terceiro dia de encontro caiu num feriado, o dia de São Jorge. E eles eram devotos de São Jorge. E aí eu pensei, meu Deus! E agora, Senhor? O que o Senhor quer? E fomos lá. E meu cunhado estava disponível esse dia por ser feriado e participou do encontro. O terceiro momento eu vou deixar para vocês. Eles vão contar. Vem! Olá, igreja! Meu nome é Soraya. Estamos aqui para testemunharmos a nossa experiência com o Casa de Paz, com a Roberta e a Eliana. Foi uma grande transformação nas nossas vidas. Nós não abrimos apenas a nossa casa para esse projeto Casa de Paz. Nós abrimos os nossos corações e ali nós aceitamos o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, como o nosso Senhor e Salvador nesse encontro de Casa de Paz. Então, assim, foi transformador. Nos encantamos. E quando terminou o Casa de Paz, nós questionamos, fizemos a pergunta, e agora? O que faremos? Porque era isso que nós queríamos. Algo que nós pudéssemos ensinar, que nós pudéssemos vivenciar em família. E foi a partir de então que fomos convidados ao culto e nos encantamos. Foi, assim, transformador. Fomos abençoados. E hoje estamos aí, participando do culto, estamos inseridos em célula, uma célula abençoada, na qual ganhamos irmãos espirituais. Participamos de conferências, vida vitoriosa. E se tem uma coisa que eu posso falar para todos vocês, abram a casa de vocês para o Casa de Paz. Porque é sobrenatural o agir de Deus na nossa casa, na nossa família. Maravilhoso, né? Eu sou o Carlos Eduardo, esposo da Soraya, cunhado da Roberta. E eu falei para minha esposa desde o início. Foi um chamado, realmente. E foi quando eu vivi todo esse momento para o Casa de Paz. que realmente transformou a nossa família. E, para a minha felicidade, o primeiro culto que eu participei na IBA falava sobre o perdão. E isso tocou muito na minha vida, no meu coração. E dali eu resolvi aceitar que Deus estava me chamando para aquele local, para seguir essa trajetória. E é o que nós estamos fazendo há mais de um ano. A minha família está transformada. É uma família que vive a palavra de Deus. Os meus filhos cantam louvores em casa. E nós procuramos participar ao máximo dos projetos da igreja. Já fizemos o Vida Vitoriosa. E agora estamos caminhando na palavra para estar cada vez mais próximo de Deus. E unir cada vez mais as famílias, os amigos, os irmãos para esse propósito. E agora estamos caminhando na obra de Deus. Obrigado.